Olá, está começando o 18º episódio do Movimento X. O podcast está de volta e vai continuar firme e forte. Estou planejando vários episódios novos com convidados que acho que vão surpreender vocês. No episódio de hoje, eu conversei com o André do Amaral, Product Designer na Netflix em Los Gatos, Califórnia. Ele também já trabalhou na Hilde nos escritórios do Rio e de Los Angeles, na Hello Design e no Squarespace. A história dele é super inspiradora e, antes desse papo, uma novidade. A gente fez uma parceria com o Interaction South America 2017 para oferecer a você um desconto de 10% na compra dos ingressos do evento, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Florianópolis. E, além do desconto, uma camiseta do podcast para as 15 primeiras pessoas que comprarem um ingresso com o código promocional MOVIMENTOUX, tudo junto, lá no site do evento. Você pode pegar a camiseta comigo lá no Interaction South America. Me escreva no movimentox.com e a gente combina. Qualquer dúvida também, é só me escrever. Então vamos lá. Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, André. Tudo jóia? Tudo bem, Isa. Como você está? Tudo bem também. Estou super feliz de conversar com você. Muito obrigado. O prazer é meu. Muito legal. Eu acompanho já o Movimento UX tem um tempo e eu gosto muito do trabalho que você tem feito. Ah, muito obrigada. E muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Eu tenho várias perguntas sobre o seu trabalho hoje, mas antes eu queria que a gente conversasse sobre a sua história. Me conta sobre a sua história e ligação com o design. Ah, bacana. Eu comecei, na verdade, eu estava na sexta série com 12 anos e o meu tio tinha uma empresa de relógio ponto no sul do Brasil em 99, se eu não me engano. E ele me chamou para fazer crachá, a empresa estava precisando de alguém que fizesse crachá e ele perguntou se você quer começar a fazer isso. Eu falei, hum, eu nunca fiz, né, mas vamos lá. Eu lembro ainda até hoje que ele comprou uma impressora da Epson e veio com uma licença do CorelDRAW 4 e foi quando eu comecei e de lá para cá eu fui numa, quando eu tinha 15 anos eu fiz um curso de HTML para aprender a fazer sites, comecei a aprender a fazer sites, comecei a usar o Corel mesmo para exportar, eu nunca entendia porque que meus sites ficavam com meio pixel, o design sempre ficava esquisito, mas foi quando eu comecei a prestar atenção mais em designs, assim, não tinha internet na época de banda larga, então o que eu fazia eu esperava até à noite para conectar na conexão discada e olhar algumas inspirações online e até pedi dicas online de HTML, nem sabia na época o que era nada em relação a design, princípios de designs, né, que seria o grid, o uso de cores, eu fui tudo aprendendo no dia a dia, fui fazendo e eu lembro que a gente começou a fazer, fiz o site da empresa primeiro e comecei a fazer site para um dos clientes que a gente tinha lá e a gente acabou criando um departamento dentro da empresa para fazer sites, quando a gente viu que tinha demanda e foi quando eu comecei, enfim, eu pulei um pouco aí da parte, mas eu fiz, eu devo ter feito crachá por uns três anos e foi quando eu comecei a ter mais interesse por, além de fazer crachá, redesenhar o logo dos clientes, que eu tinha que escanear o logo dos clientes, redesenhar, alguns clientes não tinham logos, foi quando eu comecei a ter mais interesse por fazer coisas mais sofisticadas, então foi a minha primeira, eu diria assim, o primeiro step para, enfim, começar a desenhar algo mais, enfim, para entrar no mundo do design e começar a prestar atenção no que os outros estavam fazendo quando eu comecei a usar a internet. Olha só, que legal, que história interessante essa. É, e foi quando eu decidi, por eu trabalhar na empresa do meu tio, sempre tinha essa história, ah, você é o sobrinho dele, você tem esses benefícios, então eu fiquei lá por um tempo e depois eu decidi sair, um dia eu cheguei e falei para ele, ah, eu vou sair, saí da empresa, acho que eu tinha 17 anos na época e eu não tinha outro trabalho. E onde que era isso mesmo, André? Em qual cidade? Isso era uma cidade que se chama Igrejinha, no Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, e aí eu decidi sair e acabei procurando trabalho, depois não tinha trabalho, mas decidi dar um tempo, saí e acabei trabalhando numa agência que era quem estava fazendo alguns trabalhos para o meu tio, na época, e eu fui trabalhar com eles, foi a primeira agência, chamava Prod3, tinham outros dois designers, um deles era o dono, e foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre espaçamento, grid, alinhamento, fonte, foi, eu diria assim, minha primeira escola de verdade, né? Bacana demais. E eu sei que você já trabalhou em vários lugares super legais, mas assim, como não dá tempo de a gente falar sobre tudo, queria que você me contasse como foram as suas experiências na Rio de Rio, na Hello Design e no Squarespace. Vamos começar pela Rio de Rio, porque eu acho que é a ordem cronológica, né? Sim, eu acho que foi muito bacana, porque em 2011, tinha muita gente do sul do Brasil, eu tinha mudado, então, de igrejinha, eu fui para Porto Alegre, e eu morei lá há alguns anos, em Porto Alegre tinha muita gente que saía do Brasil, e eu falei, em 2011, eu e a Ana decidimos, ah, vamos viajar para Nova York pela primeira vez, vamos conhecer fora do Brasil, vamos providenciar o visto, tudo mais, e foi quando a gente decidiu ir para Nova York, e eu lembro até hoje que eu mandei e-mail para um menino chamado Brian Lee, que ele trabalhava na Rio de Nova York, e eu falei, vamos tomar um café, e acabou aqui, ele falou, cara, vem aqui na Rio de, vamos conversar, e eu falei, cara, eu respondi, eu lembro respondendo, cara, o meu inglês é muito ruim, e ele falou, não, mas a gente tem brasileiro aqui. Eu acabei indo na Rio de Brooklyn, uma amiga nos ajudou lá, como pegar metrô e tudo mais, e acabei conhecendo o Felipe Memória, ele me levou para almoçar, enfim, eu e a minha esposa conversamos com ele, gastei um tempo com a galera da Rio de, e assim que eu saí de lá, o Felipe já me mandou e-mail perguntando se eu queria trabalhar na Rio de do Rio, né, eles tinham um projeto lá, que eles precisavam de um freela, e se eu topava, falei, claro, vamos conversar. E aí eu acabei, eu era, acho que o processo de entrevista no Brasil era sempre, para mim, pelo menos que não tinha saído do sul, era sempre diferente, eu tinha falado com a Globo, na época, algumas outras empresas, mas nunca tinha falado com uma empresa de fora, assim, né, eu estava nervoso. Quando eu fui, eu lembro até hoje que eu fiz um Skype com o Lucas Irata, que foi meu diretor de criação na Rio de, num domingo, ele estava sentado no sofá, e a gente conversou, e ele falou, tá, então me fala aí o que você gosta de fazer e tal, qual o jeito que você trabalha e tal. A gente conversou, e eu lembro que em uma semana, a gente já tinha fechado tudo, eu já estava acertado para, em um mês depois, voar para o Rio e ficar lá por dois meses fazendo um projeto. Mais ou menos que ano a gente está falando? Foi no final de 2011, no comecinho de 2012, né, eu trabalhei na Rio por dois meses. E aí, beleza, mas a Rio só tinha dois meses de trabalho para mim no Brasil, e aí eu acabei voltando para o Sul, na época eu fazia, eu estava como contractor na G2, né, que eu tinha determinado número de horas, mas eu fiquei com aquele gostinho da Rio, porque eu até voltei para a G2, eu comentei com o meu chefe na época, que a Rio trabalhava de uma maneira, uma dinâmica muito diferente na época, e eu fiquei, pô, eu quero mais disso, e eu tentei, por mais que você tenta mudar onde você está, eu gosto da frase que um mandorinha só não faz verão, né. Então eu voltei e fiquei um pouco frustrado, e eu estava com aquela vontade, né, de novo, mas enfim, depois que eu coloquei no LinkedIn que eu tinha trabalhado com a Rio, algumas empresas de fora começaram a me contactar, e aí eu conversei com uma empresa do Canadá, estava pensando para o Canadá, mas toda vez que chegava no visto, a galera falava, pô, então o visto para vir aqui para fora é muito difícil e tal, a gente vai passar dessa vez. Eu falava, tá bom, não tem problema, vamos lá, seja o que Deus quiser, vamos continuar indo. Aí aconteceu que em setembro de 2012, o mesmo menino, o Brian, que, enfim, tinha mandado e-mail na Hilde, me mandou uma mensagem no Facebook, você está, e aí, cara, eu tenho um cara da Califórnia que está precisando de designer, você quer falar? Eu falei, posso falar, vamos conversar, com certeza, eu respondi, com certeza, mas na minha cabeça eu pensei, hum, tá bom, vai batendo o visto de novo, né. E aí aconteceu que eu falei com o David, que era o dono da Hello lá, ele me ligou no Skype, eu lembro que foi uma entrevista bem engraçada, porque o meu inglês continuava sendo limitado, estava no Brasil, e eu falei com ele, e terminou a conversa, e eu falei, acho que foi boa a conversa, né. Terminou a conversa, deu duas horas, ele me mandou uma oferta no meu e-mail, uma oferta de trabalho, falando que ele ia pagar o visto, e que eles iam começar o processo se eu aceitasse a oferta. Aí, acho que ali foi o, foi o ápice, assim, da euforia, porque eu falei, nossa, tem a chance de ir mesmo morar em Los Angeles agora e tal. E aí foi quando eu comecei o processo do visto, e foi quando a gente, enfim, decidiu mudar para Los Angeles, que foi um negócio engraçado, porque eu tinha trabalhado com o Lucas no Rio, mas o Lucas estava bem na fase onde ele estava mudando para Los Angeles, e eu sempre falava com a minha esposa, e o Felipe até vai lembrar agora, provavelmente quando ele ouviu esse podcast, que eu mandava e-mails periodicamente para eles, eu falava, e aí, cara, já abriu alguma coisa na Rio? O que passa? Então, o fato de mudar para Los Angeles, muito mais do que trabalhar na Hello, eu me senti privilegiado de poder estar perto do Lucas. Em fato, antes de assinar a oferta, eu liguei para ele, ah, cara, a oferta é assim, 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 para mudar e tal, o que você acha? Ele só falou, bora, vem, vem logo. E aí foi o que aconteceu, né? Aí eles começaram o processo do visto, o processo durou três meses, eu não falei para ninguém, não falei para ninguém da minha família, porque eu não queria criar expectativas, eu sabia que o visto poderia demorar, poderia não dar certo, eu não falei para nenhum amigo, mas ele, depois de três meses, ele foi aprovado, e aí foi quando eu contei para os meus pais, foi engraçado, porque meus pais não moravam no Rio Grande do Sul, eles tinham mudado para Santa Catarina, e quando eles voltaram para o Rio Grande do Sul, eu saí do Rio Grande do Sul, né? E aí eu trabalhei na Hello por mais ou menos um ano e um mês, assim, e aí tinha aquela vontade de ir para a Rio, e na época eu fiquei impressionado, porque quando você muda para os Estados Unidos, as empresas começam a ver que você está aqui, o visto, mesmo que você esteja num visto de trabalho, parece que aquela distância de, ah, o designer está lá no Brasil, não, o designer está em Los Angeles, então, para eles, mesmo que seja o mesmo processo deles trazerem do Brasil, já parece um pouco diferente, aí eu já deixo as coisas mais fáceis, né? E eu acabei recebendo um contato da Apple em 2013, quando eu estava no primeiro ano aqui, e, pô, Apple era, eu lembro, na época, para mim, era uma coisa muito distante, assim, né? Eu não pensava nunca ter contato com a Apple e tal, e aí eu vim entrevistar, é engraçado que eu brinco até, porque a gente ficou num hotel na cidade que a gente mora, hoje, em 2013, e eu não fazia ideia que três anos depois eu ia estar morando aqui e tudo mais, mas, enfim, fui na Apple, conheci um monte de pessoas lá, acabei, não, o diretor de design lá na época não teve tempo para me conhecer, eles falaram que achava melhor eu ter mais experiência na época, e tudo bem, mas, para mim, foi uma experiência sensacional, que eu vim para cá, e aí, no final do ano, eu acabei indo com a Apple, o Lucas falou, estava falando, pô, vem trabalhar comigo na Hild, mas, cara, se a Apple der certo, vai para a Apple, não vem para a Hild. Aí, a gente estava assim, né? O que vai ser melhor para o crescimento? E acabou que a Apple, na época, não deu certo, e aí eu acabei indo para a Hild, conversando com o Lucas, e trabalhei na Hild por um ano, foi onde eu cresci bastante, assim, foi, aí acabou que eu fui para a Hild em 2014, e trabalhei com o Lucas lá por um ano, foi bem na época que o Felipe, em memória, tinha saído da Hild, que eles formaram a Work & Co., então, eu fiquei, tipo, assim, pô, eu queria trabalhar com o Felipe, né? Eu queria trabalhar com o Joe, que era o diretor de criação em Los Angeles, mas, beleza, vamos, eles não estão aqui, eu vou aprender com o Lucas, a gente vai fazer projetos bacanas, e eu lembro que o primeiro pitch que eu cheguei na Hild, eu adorava isso muito mais que qualquer outra coisa, o Lucas chegou para mim, e a gente trabalhou por umas três semanas um pitch para um banco de Singapura, e tinha, tipo, 16 pessoas, quando tem 16 pessoas num projeto, às vezes é complicado você fazer alguma coisa, um projeto simples, né? E tinha muita gente falando, ah, mas põe isso, põe aqui, põe aquele outro. Chegou no último dia, quando o time estava voando para Singapura para apresentar o projeto, eles chegaram na gente e pediram, ah, tem como vocês fazerem uma outra direção? E aí eu lembro quando o Lucas virou para mim e falou, agora a gente vai ganhar de goleada, a gente não vai só ganhar, a gente vai fazer o melhor negócio que a gente pode fazer, vamos fazer o projeto mais simples, que a gente puder fazer, vamos lá, vamos destruir. E aí acabou que a gente fez um projeto, e quando apresentou para o cliente, o cliente falou, ah, eu quero saber o que a gente precisa para fazer essa versão aqui. Foi uma versão muito simplificada, então para mim foi muito legal chegar na Hild, trabalhar com o Lucas e ter essa moral assim, e aí eu acabei aprendendo bastante com o Lucas e a gente trabalhou um ano, de novo, um ano e meio juntos, e foi bem na época que o Lucas também já tinha ficado bastante tempo na Hild, estava indo para o Google, e eu tinha botado o portfólio no ar. Quando eu botei o portfólio no ar em 2015, eu recebi muitos contatos e tal, e algumas empresas me convidaram para visitar o escritório deles. Acabou que eu fui para Portland, na Widen Kennedy, que é uma agência interessante, que faz bastante coisa, fazem filme muito bem, né? É verdade, eu também acho muito interessante. E eles têm um núcleo de design digital em Portland, que eu fui lá visitar, achei maneiro demais a cidade, eu conversei com a Apple, é engraçado, porque a conversa com a Apple em 2015 foi bem diferente da de 2013, como eles já me conheciam, já tinham me levado lá, eles viram o portfólio, eles fizeram uma ligação, e perguntaram, então, você está afim de vir? Eu falei, eu estou conversando com várias empresas, e eu conversei com um designer no telefone, e eles já mandaram uma oferta, a Apple foi a primeira que mandou a oferta, daí eu respondi, pô, muito obrigado, mas eu quero olhar outras empresas, eu quero conversar com outras empresas. E na época, eu acabei indo para Nova York, e eu e minha esposa decidimos que o movimento para Nova York seria o mais interessante, porque a Hilde já fazia alguns trabalhos para a Apple na época, e conversando com alguns designers, eu senti que a hierarquia ia ser muito forte na Apple, e eu não ia ter influência no produto, ou ia ficar fazendo coisas que, naquela fase da minha carreira, não era um aspecto que eu queria crescer, né? Eu queria, sim, lógico que a Apple tem profissionais fantásticos, eu tenho vários amigos lá, acabei criando, de todos os lugares que eu entrevistei, o que eu mais queria era criar contatos e amizades, e ter relacionamentos. Então, hoje tem pessoas da Apple que eu conheço, que eu converso irregularmente, que é muito bacana. Aí, quando a gente foi para Nova York, a minha esposa não queria mudar, a princípio, porque a gente já tinha a Melissa, que é a nossa filhinha, e Nova York é intimidador no começo, mas eu falei para ela, não, eu acredito que isso vai tirar a gente da nossa zona de conforto, imagina a gente estar tendo uma chance de viver na outra costa, de ver como vai ser, e foi assim que eu acabei no Squarespace, e o Squarespace foi bacana. Pois é, eu queria saber um pouquinho mais de como é que foi essa sua ida para o Squarespace, como é que foi esse convite, e também saber um pouquinho de como foi o seu trabalho lá. Então, quem achou o meu portfólio foi, na verdade, o Josh, que era o diretor de produto no Squarespace na época, e eu fui lá para entrevistar, passei um dia lá, está engraçado, porque se sente especial, eles mandaram a passagem para mim e para a minha esposa, e a nossa filhinha, a gente foi passear lá, e acabou que foi bacana, a entrevista era para trabalhar no produto, na parte de templates, para, enfim, criar novos frameworks, de como você cria seu site, ter templates, e também repensar o futuro do Squarespace. E aí, de todas, como eu falei, de todas as oportunidades que eu tinha na época, parecia mais interessante, aí eu fui lá, conheci eles, e no final de 2015, a gente decidiu mudar para Nova York, e eu fiquei no Squarespace por praticamente nove meses, e agora eu vou explicar por quê, porque eu acabei entrando para trabalhar no produto, e acabou que o diretor de criação, na época, o David, precisava de uma ajuda grande em campanhas, e marketing, e eu falava, eu nunca vou falar não para um projeto, talvez uma coisa que eu preciso melhorar, um dos aspectos da minha carreira, mas eu falei, claro, com certeza, eu ajudo, e aí eu acabei que na primeira, segunda semana, eu já estava voando de Nova York para Los Angeles, para dirigir a campanha do Super Bowl, em Hollywood, que hoje eu me sinto grato, porque foi uma oportunidade bacana, que me deu uma visão, de como é fazer campanha, gravar comercial aqui, mas não era a minha paixão, eu queria fazer produto, aí o que aconteceu, foi que eu ajudei a formar o time de, Front Sight, que eles chamam, que cuida do Squarespace.com hoje, e a gente, na época, tinha eu e mais um developer, a gente contratou o André Ribeiro, que é um grande amigo da Hild, contratou o Tom, que é um outro designer da Cakeway, então eu consegui ajudar a formar esse time, mas eu sempre tinha aquela paixão por trabalhar no produto, o Front Sight era uma interseção de campanha e produto, mas eu queria mesmo, o que eu achava que ia mudar, o Squarespace como um todo, seria fazer o produto melhor, não necessariamente o site, com certeza o site tem uma grande parte no processo de você ficar, usar o Squarespace, mas eu queria mesmo era tocar o produto, que eu achava que tinha várias coisas que poderia ser mais sofisticado, e foi isso, eu fiquei lá por nove meses, aprendi bastante coisa, Nova York foi uma cidade incrível, a gente teve experiência sensacional, e eu acho que eu considero uma das capitais, a capital do mundo, se não, junto com Londres, foi bacana demais, porque a cidade respira arte, a cidade respira design, tem uma cultura de muita diversidade, muita gente de todo que é lugar, tudo que é lugar, então você acaba conhecendo muita gente diferente, tendo perspectivas diferentes, foi isso que fez eu crescer bastante em Nova York. E me conta mais uma coisinha sobre o Squarespace, como é que foi a sua experiência criando os sistemas de design e os templates, como é que você aprendeu, quais foram os desafios, era um trabalho novo para você pensar mais em sistemas? Com certeza, eu acho que uma coisa bacana demais foi porque eu fiz, eu queria bastante tempo fazer o movimento agência cliente, ir para a parte do cliente, o que eu gostei bastante foi que eu tinha tempo de pensar exatamente em uma solução específica para um projeto e não correr. Tinha, sim, uma urgência, às vezes, mas o que eu gostava é de focar num problema. Acabou que eu trabalhei nos templates, como eu falei, mais para o final da minha estadia, digamos assim, no Squarespace, que foi quando eu consegui pensar mais. Mas a respeito da sua pergunta, é exatamente o contrário de você desenhar só um site. Às vezes, você desenha um site e a gente, como designer, desenha soluções que são específicas para aquele caso. Desenhando o template, você precisa, eu precisava pensar em todos os casos. Ah, mas se o cara tiver o dobro de copy aqui, se o texto for o dobro do tamanho, se a imagem dele for muito pequena, como a gente vai fazer? Vai centralizar no container? Vai deixar a imagem no canto? Vai centralizar? Aonde? Foi uma fase interessante da minha carreira porque foi quando eu acho que deu mais um clique, assim, de querer trabalhar mais com o produto ainda porque eu pensava em sistemas. Na verdade, é muito mais robusto você pensar dessa forma e fazer, imagina eu fazer um template que faça tanto o site da Isa, fica bom, como o site do João, como o site do designer da Apple, como um... Eu estou falando agora sobre um template de portfólio, digamos assim. Se você quer ter imagem, se você só quer ter um texto corrido gigante, enfim, foi onde eu aprendi a pensar sobre sistemas, eu diria assim, aplicado ao product design. E antes da gente falar agora sobre a sua vida hoje em São Francisco e o trabalho na Netflix, me conta sobre a sua ligação com a experiência do usuário. Como é que você começou a trabalhar com UX? Então, Isa, acho que essa é a melhor pergunta da entrevista, que foi em 2011, quando eu comecei a trabalhar na Hilde do Rio. tinha um negócio muito, que para mim é muito engraçado hoje, quando eu olho de volta naquela época para o Brasil, que tinha um lance que você, quem era diretor de arte, eu me chamava diretor de arte na época, era a minha profissão lá na G2, você era melhor que um UX designer, porque você pintava o ID frame, e eu e o UX designer faziam os quadradinhos pretos. E quando eu cheguei na Hilde, o Lucas falou assim, você vai fazer o wireframe. Eu falei, como assim, cara? Eu voltei para a série B, daí ele falou, não, 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 cara, eu quero que você aprenda exatamente como o processo é feito. Eu falei, tá bom. E eu não entendia na época, mas foi talvez a melhor coisa que eu fiz na minha carreira até hoje foi fazer o wireframe, porque eu não considero que nada é separado hoje, porque se você fizer um wireframe, eu não faço mais wireframe, mas eu penso direto no visual, que às vezes é um problema, mas eu, foi o que realmente fez a minha cabeça sair da minha zona de conforto, onde eu só olhava para coisas bonitas, e eu comecei a pensar como elas funcionam. E isso, hoje no Netflix, se eu fazer uma comp bonita e não tiver uma explicação, não faz o menor sentido, chega até ser ofensivo você fazer uma coisa só pelo fato de ser bonito. Então, na época que eu comecei a trabalhar na Rio dessa forma, abriu minha cabeça porque eu já tinha o visual design em mente, então, no final das contas, eu sabia que eu queria fazer bonito, mas dar aquele step back e olhar com outros olhos como eu poderia resolver a solução, nossa, fizeram ficar de uma maneira muito mais robusta, criar soluções muito mais sofisticadas, e eu lembro na época eu voltei para o Sul e eu tinha um amigo, tem um amigo chamado Guilherme que trabalhava comigo na G2 e eu falei para ele, cara, agora eu entendi de verdade o que é ser um designer, eu preciso pensar como um todo e tal, e ele ficou muito impressionado e foi quando, enfim, foi quando virou uma chave na minha cabeça que eu acho que tinha essa bobagem de que diretor de arte, designer era diferente de UX, arquiteto da informação como a gente chamava na época, né, foi isso. Que bacana, muito bom ouvir isso, e como é que você aprendeu, né, você contou aí que foi muito na prática com o Lucas Irata te incentivando a fazer o wireframe, mas você tem alguma dica, assim, você acha que alguma coisa foi importante pra você aprender, teve algum livro que foi game changer, alguma coisa, alguma palestra? Pois é, eu tenho, eu comecei, eu tenho essa coisa que eu tentei ler alguns livros, mas eu, se você ficar perto de mim, você vai ver que eu sou uma batedeira, assim, eu brinco, eu sou, eu sempre tenho muita energia, então eu aprendi fazendo mesmo, eu nunca li nenhum livro que foi um game changer, assim, eu lia, na época, nossa, eu sou da época do e-masters, eu lia artigos no e-masters, eu sempre tentei ler bastante coisa online, artigos, né, nunca fui de ler livro, mas foi fazendo e aprendendo, e olhando como outros designers faziam, desculpa, é claro que cada pessoa tem a sua definição de UX, e eu tentava ser uma esponja, prestar atenção em todas as discussões que a gente tinha, se fosse com o pessoal de estratégia, fosse com, enfim, com qualquer pessoa no time de design, com project manager, com qualquer pessoa, tentar prestar atenção na perspectiva deles, como eles encaravam o problema, e tentar ter a minha perspectiva única também, tentar como, enfim, se você, tem pessoas que falam que UX é só onde a posição, como você apresenta as coisas na tela, e eu acreditava que era muito mais que isso, o tamanho, a cor, enfim, eu estava justamente tentando trazer o que eu sabia de visual design e colocar junto com o que eu sabia de UX, mas para responder a pergunta foi basicamente fazendo, assim. E aproveitando o gancho, o que UX significa para você ou como é que você define a experiência do usuário? Eu acho exatamente isso que eu comentei brevemente, que é tudo que envolve a experiência de você, a primeira interação com uma marca, a gente fala muito isso no Netflix, o jeito que você ouve falar da marca a primeira vez, eu acredito que tudo que você entrega a respeito da marca, o primeiro contato que você tem da marca, até quando você está usando produtos, fazem parte do UX, porque a maneira que você, a gente ouviu falar primeiramente da marca, a gente fala bastante isso no Netflix, que o spinner que você vê quando aparece uma tela de loading no Netflix, porque a sua conexão está ruim, é parte da experiência do usuário, os engenheiros estão tocando a experiência do usuário naquela hora e não necessariamente é um elemento de design, é uma parte essencial da experiência que está funcionando ou não às vezes para você assistir um filme que é o seu maior objetivo no Netflix, digamos, numa sexta-feira à noite, se o script, se os servers não estão funcionando, aquilo vai afetar a sua experiência, então para mim, até pode ser meio clichê falar isso, mas é o todo, na verdade, a Isa veio falar comigo e falou, nossa, você precisa usar o Netflix porque eles têm muitas séries legais, eu gosto de, sei lá, vamos falar, Narcos, o Narcos de alguma forma está afetando o UX porque foi o que fez você conectar com a marca e se o conteúdo não fosse bem feito, se o Netflix fosse a melhor UI do mundo mas não tivesse bom conteúdo, você não usaria, entendeu? Claro, faz todo sentido isso. E vamos falar hoje então sobre, já começamos a falar, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje como Product Designer na Netflix. como é que foi sua ida para ir? Então, ano passado, 2016, quando eu estava naquela fase interessante no Squarespace, eu vim para o aniversário da filha do Lucas e a gente acabou se tornando, eu nem comentei isso, mas a gente acabou se tornando grandes amigos e eu acabei vindo para, minha esposa é amiga da esposa dele, nossas filhas são amigas, eu vim para a entrevista, não entrevista, eu vim para o aniversário da filha dele aqui no Vale do Silício e ele estava trabalhando no Google já e eu falei para ele, cara, eu não sei se eu quero ficar em Nova York não, ele falou, pô, então vem trabalhar comigo no Google, daí eu falei, pronto, estou pronto para voltar e aí acabou que quando eu vim para cá no fim de semana, eu sempre fui de mandar muitos e-mails e o Netflix, na verdade, tinha falado comigo em 2015, quando eu lancei o portfólio também, mas eu estava numa fase de, estava terminando o Green Card, estava com a proposta de Nova York, a gente acabou optando por Nova York. o que aconteceu, eu peguei e mandei um e-mail para o Alvin, que era o designer que tinha falado comigo na época, falei, ó, eu estou indo para a Bay Area, vamos tomar um café? E ele falou, pô, passa aqui, você pode falar com o Paolo, que é o diretor de design aqui e a gente pode, enfim, tomar um café juntos e conversar. E o Lucas também falou, ó, vou conversar aqui no Google, ver se a gente consegue falar alguma coisa, já conversei com a galera da Apple na época também para conversar, para ver se eles tinham alguma coisa aberta, enfim, tudo no approach de tomar um café, né? Falei com a pessoa. Isso é legal demais, assim, é um incentivo para todo mundo parar de ter medo, né, às vezes de mandar um e-mail, chamar as pessoas para tomar um café e começar um papo, né? com certeza, porque eu acho que é o melhor jeito, assim, de começar qualquer conversa porque você não está naquela pressão de tentar impressionar alguém, você está tendo uma conversa, tipo assim, ah, eu quero conhecer você e a pessoa do outro lado também está desse jeito. Eu acho que hoje tem muita falta de talento no mercado de design e às vezes falta um pouco dessa, dessa leveza nas conversas, você acha que você está indo para uma entrevista e vai ser tudo muito nervoso e não, esse papo do café, eu lembro que eu acabei indo no Uber tomar um café com o diretor de design lá e fui no Netflix, fui no, o Lucas queria que eu falasse no Google, então tinha várias oportunidades abertas na época. O que aconteceu foi que quando eu voltei, eu mandei e-mail agradecendo o Netflix e o diretor de design lá mandou, foi muito legal o papo, você quer conversar mais sobre uma oportunidade de trabalhar aqui? Daí eu falei, bora, vamos lá e ele falou, aí ele mandou, a gente quer te trazer de volta aqui para fazer um dia de entrevista com o time todo, você quer? Eu falei, pode ser, quando que você quer? Eu falei, pode ser amanhã? Aí o cara falou, beleza, vamos organizar aqui e aí acabei voando uma semana depois, eu voltei para cá e fiz um dia inteiro de entrevistas com todo o time, falei com o VP de design, falei com todo mundo e fiz um design, mostrei meu portfólio, mostrei alguns projetos que a gente vai conversar mais sobre, que eram projetos paralelos, produtos que eu queria lançar e hoje eu vejo que muitos designers que vêm do Netflix vêm com uma apresentação sólida. Eu, na verdade, abri meu portfólio e abri projetos que eu estava fazendo que eram tipo work in progress que não estava nem um pouco acabado na época, mas eu queria mostrar o meu processo, como eu pensava, como eu executava e tudo mais e aí eu passei, a entrevista foi bem intensa para mim porque eu cheguei às nove da manhã e saí às cinco da tarde. Eu devo ter falado com umas vinte pessoas tranquilo e foi intenso, assim, foi com certeza a entrevista mais difícil que eu tive e o Netflix tem essa fama de ter uma entrevista intensa. Aí, no fim das contas, eu voltei para Nova York e o Netflix mandou um exercício de design para ver como eu ia me sair e eu fiz um exercício para repensar como seria a experiência de crianças em 2018. Fiz dois testes, um para o Kids Global e para o Kids na China, né? E aí acabou que eu recebi a oferta e vim trabalhar aqui. Isso foi em setembro do ano passado. E como é que é trabalhar aí, assim, como é que é o seu papel hoje? Então, o meu título, o título aqui é Product Designer, mas eu faço um pouco de tudo, eu diria assim. Eu trabalho com prototypers, eu trabalho com engenheiros, eu trabalho com várias pessoas de outros times, o time de design é dividido em núcleos por TV, TV e site é um time, que é o time que eu estou, que são mais ou menos oito designers, o outro time de mobile, eles têm um time de non-member também, que é toda a experiência que você tem antes de assinar o Netflix, e eles têm um time de design dedicado para originals, que é a galera que só trabalha no conteúdo original do Netflix. Então é como se fosse uma mistura, uma divisão entre pontos da jornada, dos usuários e também por aplicações e dispositivos, assim? É, basicamente, mas o time de TV cuida basicamente de tudo que é TV e site e o resto do time de mobile, mas não impede o time de non-member, por exemplo, fazer uma coisa na TV. E me conta qual que é a vantagem desse tipo de organização? Na verdade, é bom porque os times conseguem ficar focados por plataforma, na verdade, os times de plataforma que são os de TV e de mobile. O resto da galera meio que faz de tudo um pouco. Eu, inclusive, trabalho em time de TV, mas já teve projetos que eu trabalhei junto com um time que eles chamam de Growth and Membership, que é o time que cuida dos não-membros. E eu acho que dá um foco para você ser mais eficaz na plataforma específica, mas ao mesmo tempo sempre tem uma liberdade de você trabalhar em outra plataforma. O time de mobile já me chamou algumas vezes para idear alguns projetos com eles. E, enfim, é bom porque deixa você focado, mas não é tão rígido que não permite você trocar de projeto. Desculpa, de time, né? Bem legal. Só para falar um pouco mais como foi o meu, como está sendo o meu processo, foi bacana porque eu entrei e o meu chefe sabia que eu tinha um background de graphic design que eu gostava muito de visual e tudo mais e ele acabou me colocando no projeto para criar a nova fonte do Netflix, né? Para a gente, que a gente vai fazer, vai trocar a fonte nos próximos meses e para mim foi um projeto sensacional porque eu sou apaixonado por fonte e eu tive a oportunidade de tocar uma parte do produto que para mim é essencial para o futuro do produto para puxar os limites do produto no futuro e foi algo que eu tive a chance de trabalhar com um time de branding de LA que a gente contratou uma foundry, enfim, e trabalhou com vários designers nesse projeto que é um projeto grande, se você pensar a empresa inteira vai ter uma fonte nova mas foi muito engraçado porque a galera já estava meio com um mindset aonde eles queriam ir o Netflix usa a Gotham como para marketing hoje e a gente usa a Arial na TV por causa de limitações técnicas e a Ovetica no site então a gente está bem espalhado e quando eu cheguei a galera estava mais ou menos pegando uma versão nova da Gotham o projeto já estava andando e eu falei não, isso aqui nossa, não a gente não pode pegar outra versão da Gotham porque não faz total sentido criar nenhum sentido criar uma fonte nova que vai ficar exatamente uma fonte que já existe e aí foi engraçado porque eu trouxe uma força de design assim aonde eu lembro que na primeira reunião com os designers eu tinha uma apresentação sei lá com 20 slides onde eu trouxe várias outras referências e a galera de branding até ficou em choque assim foi falar com o meu chefe assim como assim o que esse cara está fazendo eu chego aqui semana passada e eu falei olha galera eu acho que a gente tem que puxar mais a fonte acabou que surtiu o efeito e a gente mudou totalmente a direção da fonte refez a fonte eu estou muito mais feliz com a fonte onde a gente está hoje eu até queria puxar ainda mais para ser um design mais purista e a fonte ser mais ainda modernista mas eu tive que fazer uns trade-offs do resto do time com certeza você não trabalha sozinho então eu acho que isso explica mais ou menos onde é que eu estou trabalhando hoje eu faço bastante coisa de product design mas esse projeto em específico foi um projeto que me deixou muito animado de poder tocar a marca como um todo me conta sobre o processo de design como é que funciona como é que é então o Netflix é uma empresa muito interessante porque eu acho que todo mundo que trabalha lá eu até aconselho o pessoal que está ouvindo o podcast aí dá uma lida no no Culture Deck que eles chamam que é o documento que explica a cultura do Netflix e uma das coisas mais fortes na cultura do Netflix é o Freedom e Responsibility que é você ter a liberdade e responsabilidade de fazer seus projetos o Netflix não tem processo de design basicamente o que a gente faz a gente trabalha bem perto do Consumer Insights que é a galera que fala bastante com o consumidor e que reúne o data e a gente identifica problemas assim como a gente usando no dia a dia a gente chama User Testing aqui de Qual quando você tem uma ideia você leva para um Qual onde a galera vê como as pessoas Qual exatamente de Qualitative Research né ah certo e aí a gente leva isso e vê como o usuário reage e é como qualquer outra empresa às vezes dá certo às vezes dá muito errado e é assim que a gente aprende tem um processo que não é dito dentro do Netflix o jeito de você fazer uma ideia dá certo mas o que mais me impressiona a Isa no Netflix eu até já comentei com alguns amigos aqui em Nova York tinha muita hierarquia e você ah eu sou o diretor de criação você é o designer e é um modelo que a gente conhece no Brasil no Netflix é o negócio mais engraçado que eu já vi na vida porque a gente tem uma reunião semanal que chama Strat que é onde a gente decide quais os projetos que vão ser implementados ou não no timeline né a gente tem engenheiro para fazer isso não tem e tal então você tem uma ideia se a ideia é boa ou bastante e a gente identifica que vai mover o business em frente vai fazer as pessoas assistirem mais vai ajudar na experiência como um todo então a gente prioriza esse projeto mas nesse Strat tem vários executivos do Netflix eu já tive o 101 com o VP de Product Design que está aqui há 10 anos e é muito engraçado porque parece que você está na escola todo mundo senta numa sala redonda imagina como se fosse o Coliseu assim um estádio digamos onde você senta e você está olhando para outra pessoa tem um artigo no New York Times que mostra uma foto dessa sala de reunião e todo mundo levanta a mão quando você quer falar uma ideia ninguém sai cortando ninguém você levanta a mão você espera a sua vez e você fala e o moderador dessa reunião é o Todd que é o VP de Design eu estava nessa reunião três semanas que eu estava aqui tinha um projeto muito interessante que eu estava que eu sabia do projeto eu fui lá para discutir você é convidado a ir nessa reunião somente se você leu o doc a respeito do projeto que está sendo falado então você não pode chegar lá do nada e sugerir uma ideia você é encorajado a ler são vários tópicos na reunião e cada um tem um doc para você ler enfim eu cheguei e levantei minha mão porque eu achava a ideia interessante e a galera estava debatendo essa ideia não é boa essa ideia não é boa e eu levantei a mão e faltava tipo um minuto e tinha um outro cara que tinha a mão levantada e eu falei beleza não vou deixar eu falar aqui deixa o cara tinha mais tinha no mínimo mais umas cinco pessoas e aí o Todd olhou para mim e falou assim eu quero que o André fale porque ele está aqui só há três semanas eu quero ouvir a perspectiva deles e eu quero que o Neil fale também mais tarde eu fui descobrir que o Neil era nada mais nada menos que o Chief Product Officer do Netflix que está aqui há 18 anos tipo era o cara é o único cara que estava debaixo do CEO então não tem nenhum nenhuma nenhum aspecto de hierarquia se eu quiser marcar uma reunião com o CEO vai demorar provavelmente mas eu consigo eu já sentei em sala onde eu tive conversa com ele e é muito flat tem pessoas que passam caminhando do seu lado você vai assim nossa quem é essa pessoa aí mais tarde você vai descobrir que o cara é um stakeholder que está ali há 20 anos na empresa então isso que eu acho muito bacana que não tem processo a gente fala que não tem processo mas você vai sendo treinado a aprender como fazer ideias afetarem o produto ao longo do tempo como é que vocês envolvem quais são os tipos de pesquisa e teste com os usuários que vocês fazem você já comentou que tem essa essa interação com a área de Consumer Insights eu queria saber como é que é essa relação entre o time de design e essa Consumer Insights então eles trabalham bem perto da gente assim a gente tem várias vezes no ano onde você faz viagens eu estava para ir para uma viagem para a Índia há um tempo atrás para conhecer e ter essa pesquisa de campo ir lá ver como o usuário usa na casa dele eles fazem bastante coisa bastante research assim em campo que eles chamam onde eles vão e o time design vai junto para conhecer como o usuário está usando é muito legal porque quando você traz qualquer qualquer design que você faz e você chama eles para olharem eles trazem uma perspectiva nova vou dar um exemplo bem clássico como eu te convenço a assistir Narcos ah eu vou falar que tem o Wagner Moura porque você é brasileira tem o Wagner Moura é uma história da Colômbia que tem a ver com a história do Brasil em relação às drogas o narcotráfico eu estou te convencendo de uma maneira única porque eu conheço eu sei de onde você é e tudo mais o que o Consumer Insights traz é muito essa ideia de personalização e eles trabalham bastante com o DEA que é até engraçado o nome mas é um time aonde esse time é extremamente dedicado a data eles entendem todos os aspectos do data ah o usuário está clicando nesse box ele está entrando na página ele está assistindo quanto tempo leva para um usuário ter enfim decidir se ele quer assistir um filme ou não dois a três segundos acredito que é o número hoje leva noventa segundos para você escolher o filme que você quer qual determinado filme que você vai assistir então para mim tem se tornado cada vez mais forte esse aspecto de influenciar o design antes de começar antes de começar qualquer projeto eu tenho ido conversar com eles e saber quais os problemas que a gente está tentando resolver porque eu posso tentar sei lá eu posso tentar eu sou muito muito fanático por detalhe e o time mesmo eu estando só nove meses na Netflix o time já sabe disso tem várias coisas no app que eu queria que eu quero mudar e estou mudando devagarinho mas se eu quero resolver um problema maior para os usuários eu tenho que falar e estar integrado com esse time sabe quando vocês estão trabalhando junto com o time de Consumer Insights vocês do design também conduzem essas pesquisas como é que isso funciona assim não é uma boa pergunta porque a gente você pode identificar um problema básico e você eu vou conversar com eles tem como a gente descobrir se isso é um problema real e às vezes eles nem precisam fazer nenhuma pesquisa eles já tem sim a gente já ouve isso muito que o usuário tem esse problema a gente tem uma relação both ways que a gente conversa com eles eles vêm e conversam com a gente normalmente sempre o que acontece é que a gente se a gente não tem aquele data ou a gente ou foi uma pesquisa que aconteceu sei lá há um ano atrás o mundo muda há um ano atrás talvez uma solução de design que não funcionou há um ano atrás vai funcionar agora por exemplo o Uber não funcionaria 10 anos atrás porque você não tinha smartphone então funciona dos dois eu diria enfim nos dois sentidos a gente vai conversar com eles com ideias que às vezes eles não têm ideias e eles vão vamos fazer uma pesquisa vamos testar e às vezes é o outro lado como que esses insights das pesquisas com os usuários viram novas funcionalidades e melhorias de produto então o Netflix é muito conhecido pelo A e B test e sempre que você tem uma ideia as ideias são discutidas internamente a gente leva para qual como eu comentei que são user testing e vê como os usuários reagem reagem a isso e a gente acaba decidindo junto com os product managers se o projeto está na lista de prioridades para o business ou não normalmente os projetos são priorizados baseados nas hipóteses todos os projetos precisam ter uma hipótese o que você está tentando fazer com isso a hipótese aqui é fazer o usuário conseguir assistir um episódio de Narcos sem ter nenhuma barreira na frente a gente sabe que ele gosta de Narcos então ele vai apertar Play na Home e você nem vai ter página de detalhes você vai direto para o Play ou a gente mostrar o Narcos para você a primeira vez que você abre o Netflix várias coisas várias ideias que a gente tem no dia a dia elas precisam ser baseadas numa hipótese então em primeiro lugar é uma hipótese para você digamos assim fazer a ideia ir para frente internamente depois a gente leva para o User Testing e depois se tudo deu certo nessa parte então a gente vai para um A-B Test que é onde a gente vai testar algumas versões daquela ideia contra a versão atual do produto que não tem aquela funcionalidade de uma maneira diferente e depois disso se o A-B Test ganhar vencer no caso se performar melhor do que o antigo aí a gente vai acabar indo para o produto quais são os desafios de equilibrar essas necessidades dos usuários com as de negócio então se você parar para ouvir teve um amigo meu que comentou esses dias tem muita gente reclamando que o Netflix cancelou o Sense8 e eu falei quantas pessoas estão reclamando ele falou ah eu já vi uns 20 vídeos no YouTube eu falei pô então se você viu 20 vídeos a gente está no lucro porque a gente tem 100 milhões de usuários assim você imagina se você for parar para ouvir usuário você vai ter muita coisa que você quer fazer eu vou dar um exemplo de por exemplo testar comercial comercial não vamos falar assim é testar antes de você assistir o Netflix você ver alguma propaganda de um show isso é uma ideia que vai contra talvez o usuário que quer assistir alguma coisa eu acho que cai muito no balanço se as pessoas o Netflix testa tudo então vai muito não muito o que os usuários querem mas o jeito que os usuários usam o produto mas eu entendi a sua pergunta em relação da necessidade do usuário e da necessidade do business a missão do Netflix é fazer as pessoas ser o mais fácil possível para elas assistirem o que elas querem naquele momento o objetivo do Netflix é se tornar sim um grande a sua a sua fonte de entretenimento em casa quando você quer assistir alguma coisa e o objetivo do Netflix não é fazer o business se ajusta ao usuário essa é a grande meta do Netflix olha só é muito bacana porque e você não pode ouvir o que os usuários estão pedindo você tem que observar o que eles estão fazendo porque às vezes você fala ah eu queria um botão maior aqui no canto mas você nunca clica naquele botão sabe então isso é uma coisa bem bacana na Netflix que tem me educado bastante além de escutar o que o usuário fala prestar atenção no que ele faz porque às vezes é mais importante o que você fala não é o que você faz no dia a dia sem perceber vou dar um exemplo pessoas falam que não gostam nunca dão like ou nunca deram stars lá pro Family Guy mas você assiste o Family Guy toda noite sabe você não expressou aquilo mas você assiste constantemente o Family Guy porque é um show descontraído que você consegue assistir de boa que você consegue ficar fazendo sei lá passando fazendo outras coisas cozinhando alguma outra coisa e você não precisa estar prestando atenção então tem muito disso na Netflix de observar o que os usuários fazem e não o que eles falam eu acho que isso é uma das maiores diferenças de alguns métodos de pesquisa que a gente igual você mesmo disse a gente consegue observar o que as pessoas fazem e nem sempre elas falam o que fazem exatamente e me conta um pouco mais então sobre como que é o time de design sobre como que é o perfil das pessoas que fazem parte é muito engraçado porque você olha para o time de design tem um designer lá que está nove anos lá e aí você vai olhar a gente eu pelo menos como brasileiro eu tenho muita tendência quando eu conheço uma pessoa você julga a pessoa pelo portfólio ah beleza me mostra aí o projeto que você fez eu quero ver o seu portfólio e tal e tal e a galera que não tem portfólio o product design no vale inclusive é muito mais a maneira que você pensa então eu diria que o perfil de design no Netflix designers que trabalham lá é muito variado tem gente que é tem gente que é muito boa com visual design mas tem gente que só faz ideia no keynote e o cara e tem um cara lá que está nove anos no Netflix e ele é muito bom com data ele por ele estar há muito tempo ele sabe se usa posso falar sim é o Steve ele trabalha lá Steven Dreyer ele trabalha lá nove anos e antes de isso eu estava sete anos na Apple ele pega o Data ele trabalha muito perto com o time de DEA então ele sabe por estar lá há bastante tempo ele sabe quantas box arts tem num role quando você está no role de actions ele sabe quantas quantas vezes o usuário vai para o lado para procurar um título ele sabe e isso para mim é genial porque você combina esse tipo de designer comigo por exemplo e a gente a gente explode juntos porque você tem o conhecimento de Data e você tem alguém novo que chegou com a perspectiva totalmente nova é lógico que vários dos problemas que todo mundo quer resolver do Netflix hoje sei lá vamos usar um exemplo uma maneira mais fácil de achar um título já está sendo pensado no mínimo por nove anos por esses profissionais e quando você traz uma pessoa como eu na receita junto acaba que eu tenho um monte de ideias que eles já tiveram mas talvez a ideia não foi executada da mesma forma então eu diria que tem vários vários perfis de designers tem a gente tem uns quatro ou cinco motion designers no time de design inteiro tem prototypers que estão embedados no time de designers que são considerados designers porque eles têm muita influência de como o produto vai funcionar e tem eu diria tem designers de todo tipo tem designers que se você olhar o portfólio você fala nossa que portfólio esquisito muito antigo mas você a galera simplesmente não gasta energia de atualizar o portfólio online porque eles estão felizes com o que eles estão fazendo hoje eles focam a energia deles enfim em trabalhar mas eu queria falar um pouquinho mais desse perfil dos designers mas tem interaction por exemplo como é que como é que rola né assim por exemplo tem alguns lugares que tem essa divisão visual product interaction eu queria entender também quem é que assim se é todo mundo responsável por projetar a experiência do usuário tem essas pessoas que levantam mais a bandeira do UX como é que isso funciona o time é dividido em várias na verdade todo mundo é product designer mas tem algumas pessoas que se autodenominam no LinkedIn product design lead senior product designer mas na verdade todo mundo tem o mesmo título mas o que acontece é que as pessoas sabem sim quem é mais forte com visual designer quem tem mais experiência com interaction e é engraçado porque a gente tem um designer que é colorblind que ele é daltônico no time e ele participou do projeto de ratings que é o thumbs up thumbs down agora e quando eu cheguei eu participei desse projeto também mas quando eu cheguei o projeto já tinha sido testado e tinha a gente estava usando um verde para quando é uma você deve ver hoje no produto provavelmente que o porcento a porcentagem de um filme é bom para você é em verde e nossa eu tive discussões imensas que eu achava que aquilo não podia ser verde que tinha que ser branco que é a única coisa verde na tela e eu até brinquei em uma das discussões ah pô o cara que escolheu esse verde aqui só pode ser colorblind né e na verdade foi o cara que é colorblind e foi o cara que é colorblind e mas enfim a gente tem vários vários perfis assim no time que são sim o cara não era bom com visual designer lógico como visual designer mas ele era bom como interaction então tem vários aspectos do time que são diferentes sim a gente sabe mas você é encorajado a se autocompletar tipo se eu não sou tão bom quanto você em interaction designer pelo menos é o jeito que eu sempre encarei minha profissão eu vou aprender o que a Isa sabe sobre a interaction designer pra fazer o André como um todo ficar melhor né e eu acho que isso acontece dinamicamente quando você tem um designer que é só interaction no projeto e a gente eu tenho advocado bastante por isso o projeto não é seu eu posso vir e trabalhar junto com você no visual e a gente fazer o projeto melhor juntos não é que no passado era tipo o projeto é seu e você chama um ou dois designers pra dar opinião mas você acaba fazendo e hoje eu tenho advocado muito por você pra você pra ter essa dinâmica de troca de profissionais num projeto onde você traz perspectivas diferentes e normalmente testa a ideia pra ver quando eu falo testa testa é o que a galera fala aqui de stress test né realmente tem certeza que a ideia é boa o suficiente ela tá sendo executada da melhor maneira possível mais cabeças pensando com pontos de vista diferentes provavelmente a melhor melhores soluções vão surgir pra um problema né com certeza e quantos designers tem o time de design aqui em Los Gatos são mais ou menos umas 45 pessoas quantas são mulheres eu acredito que deixa eu ver 15% mais ou menos eu diria que deve ter umas 7 mulheres acredito mas é melhor agora essa aqui é a melhor pergunta da entrevista porque a gente tá trabalhando nisso muito forte agora pra mudar essa cultura de ter mais mulheres inclusive ter mãe também no time que a gente teve uma conversa essa semana trazer muita perspectiva diferente eu sou no meu time eu tenho duas meninas e quando eu comecei não tinha nenhuma menina agora tem duas meninas a gente trabalha uma delas é mãe uma mulher é mãe e eu sou pai no caso do meu time eu acho que deixa eu pensar agora só a gente que é pai são num time de oito dois são pais e eu acho que traz uma perspectiva totalmente diferente o fato de você ter mulher e eu ainda vou até um passo a frente que ter mulher na liderança eu gosto muito da dinâmica que mulher traz para o grupo e eu acho que sempre tive chefe homem na minha carreira nunca tive chefe mulher é engraçado acho que isso fala um pouco da nossa indústria mas eu sei que o novo VP de design novo não está aqui um ano já a gente está trabalhando muito forte nisso de trazer mais mulheres é uma coisa engraçada essa questão porque o Netflix tem a fama de ser uma cultura afiada três semanas atrás a gente chegou numa quarta-feira e a gente foi para uma reunião com o time de design e eu tenho liberdade eu sou quem eu sou desde que do Brasil eu trabalho todos os dias com garra ou eu tento ser o melhor designer que eu posso ser todos os dias mas eu brinco bastante eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser algo descontraído e você tem que sim ter seriedade mas eu brinco bastante para ter uma leveza e acabou que eu fui para uma reunião com o time de design e meu chefe não apareceu no dia e aí o VP de design veio e eu falei assim ah, que legal você vai demitir todo mundo aí ele brincou assim não, não vou demitir todo mundo não e eu falei ixi, vamos lá aí o cara entrou e ele falou assim então, bom dia tudo bem? eu queria só avisar vocês que eu tomei a decisão de demitir o chefe de vocês hoje e eu falei nossa que engraçado e aí ele contou porque tinha demitido e tal e deu uma respirada e falou assim e eu também demiti o chefe do outro time que não estava enfim cumprindo com as metas e tudo mais e eu decidi fazer isso e tipo assim foi uma notícia que no Brasil seria um choque demitir dois direitos presta atenção tinham quatro diretores em uma semana três foram demitidos e mais um designer do time então dez por cento a gente tem você perguntou quantos designers a gente tem mais cinquenta designers em Los Angeles então eu diria sei lá cinco por cento do time enfim foi demitido mas é questão da cultura e a cultura está mudando para ter uma cultura de mais mulheres no time que ótimo ouvir isso que lindo muito importante mesmo você fez um movimento e tanto nos últimos anos né André Rio de Janeiro é na verdade igrejinha certo? Porto Alegre Rio de Janeiro Los Angeles Nova York e hoje São Francisco quais foram os maiores desafios e como é que você superou? eu acho que o maior desafio foi pra mim foi o inglês né de mudar pra fora do Brasil mas o que eu o que eu me sinto muito grato hoje de ter acontecido comigo foi que eu tenho muito essa questão do vai lá e faz né eu sempre tentei manter meu portfólio atualizado conversar com bastante gente mandar muito e-mail e esse essas conversas deram fruto aonde eu tô hoje o lance de desde quando eu comecei eu lembro você conversou com o Guilherme Nelman do Nubank eu lembro que eu mandei um e-mail pro Guilherme em 2007 quando ele tava na Globo porque eu gostava do trabalho dele foi engraçado porque eu mandei eu tentava criar uma conexão por e-mail e eu mandei e aí Gui tudo bem? e ele respondeu de volta Gui não Guilherme por favor ok? tá bom beleza e eu fiz isso com muita gente fiz isso com Felipe Memória fiz isso no Netflix aqui recentemente então eu sempre tentei fazer isso e abriu minha cabeça eu acho que eu devo dizer cem vezes mais assim eu penso diferente do que eu era quando eu tava em igrejinha agora todo mundo do podcast vai saber onde eu sou de igrejinha e indo pra Porto Alegre já foi em pequena escala mas já abriu minha cabeça indo pra Los Angeles foi um processo absurdo e indo pra Nova York foi um processo extremamente incrível e vindo agora pro Netflix eu moro numa cidade pequena moro perto do Netflix moro ao sul de São Francisco a cidade não é assim nossa que cidade inspiradora mas aí o produto em contraparte o meu dia a dia é inspirador é interessante e pra mim foi muito bacana mas tudo eu diria tudo começou com relacionamento tentar se relacionar bem com pessoas nunca é é sobre o trabalho o trabalho é uma consequência mas não adianta você ser o melhor designer do mundo e você ser um mala é verdade afinal de contas as pessoas elas tem que querer estar perto de você não adianta você saber tudo e ser um chato exatamente o que você sugere pra quem quer começar a treinar o olho e aprender sobre os princípios de design André? então eu acho que eu tento muito não eu instruí meu irmão ele começou a trabalhar com design faz uns dois anos também em igrejinha e eu a primeira coisa que eu instruí ele era falar isso pode até soar engraçado mas eu falei cara pega sites na internet que você gosta de designers põe no photoshop e redesenha eles quando você estiver redesenhando e copiando o site você vai entender começar a entender como depois que você redesenhou ele todo presta atenção como a pessoa desenhou aquilo isso vai começar a treinar o seu olho vai começar a te dar base de como como as pessoas pensam pra chegar no resultado que elas chegam eu aconselho todo mundo a fazer a trabalhar bastante a fazer exercer o design no seu dia a dia o mais que você puder e eu acho muito legal eu lembro que em 2014 quando estava vindo uma onda de bastante gente gostando e publicando coisas a respeito do Máximo Vignelli eu fui assistir um documentário que pra mim foi que mudou assim minha vida como designer que é o Design is One eu acho que não tem mais o Netflix do Brasil mas eu aconselharia todo designer todo designer assistir esse documentário eu assisto ele de tempos em tempos eu não sei se acho no Vime ou no YouTube de repente pra galera do Brasil foi um documentário que mudou minha vida que treinou meu olho assim que eu acho que definiu bastante parte do meu trabalho quem eu sou hoje que até um pouco é bem diferente assim dos meus colegas no Netflix atualmente que a galera faz bastante coisa com gradiente bastante coisa pesada às vezes eu tento ser totalmente oposto prestar bastante atenção como essa onda do modernismo enfim abordava design e como eu posso trazer isso pro digital hoje eu me considero sinceramente ignorante no aspecto ainda porque como eu falei antes eu sou uma batedeira eu sou uma bomba relógio ambulante que tô sempre querendo fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo então às vezes eu não consigo estudar o quanto que eu queria estudar mas o vídeo eu tento assistir muito vídeo no YouTube quando eu tô trabalhando opiniões de outros designers então eu acho que número um se você é um designer que tá começando hoje eu tentaria desconstruir outros designs e tentar pensar por que a pessoa escolheu essa cor por que a pessoa colocou a fonte daquele jeito isso conta pra todos os aspectos seja um flyer que você pega na rua de uma festa seja um site seja enfim várias coisas você pode prestar atenção eu aconselharia a pessoa fazer isso e também aconselharia a estudar o Máximo Vignelli assistir esse documentário do Design is One bacana muito bacana você tem vários projetos né queria que você me contasse quais projetos você tem mais orgulho de ter criado ou feito parte então eu trabalho eu trabalho com um amigo desde o Rio Grande do Sul quando eu morava em igrejinha chamado Ramon que é um developer que a gente tem muita dinâmica junto e todo lugar que eu vou eu tento indicar ele foi engraçado porque eu trabalhava em igrejinha quando eu fui trabalhar na G2 eu indiquei ele vim trabalhar na Hello indiquei ele na Rio de Los Angeles indiquei ele indiquei ele no Squarespace indiquei ele na Apple e hoje ele tá na Apple e a gente faz projetos paralelos porque eu gosto de ter projetos paralelos além de tocar música e tentar gravar algumas coisas às vezes vindo pros Estados Unidos foi uma coisa que eu tentei fazer mais porque as coisas são mais baratas nos instrumentos aqui em comparação com o Brasil e eu acho que isso me dá um break assim na minha cabeça pra enfim entre design e música eu sempre tô prestando atenção até ruim às vezes quando eu tô desenhando quando eu tô no dia a dia fazendo design ouvir música porque eu presto muita atenção na música e acabo perdendo a concentração então eu deixo mais baixinho e tal enfim eu tenho um projeto de fazer um era um álbum chamado Sounds for Coffee que é você criar música instrumental pra você ouvir enquanto você toma café e mas enfim voltando pros projetos eu e o Ramon começamos de fazendo trabalhando na primeira agência digital que eu trabalhei no Sul juntos em Novo Hamburgo e acabou que enfim eu fui indicando a nossa dinâmica funcionou tão bem que eu fui indicando ele em vários lugares quando eu fui pro Squarespace eu indiquei ele no Squarespace e também indiquei ele na Apple ele optou por ir pra Apple na época e hoje ele continua na Apple e eu trabalho na Netflix a gente mora aqui perto sempre tem problemas problemas design problemas na vida de um designer que eu fico pensando no dia a dia eu não acredito Isa na próxima ideia revolucionária eu acredito em problemas do dia a dia que já foram pensados talvez antes mas já foram pensados como ser resolvidos antes mas resolvidos de uma outra forma de uma forma nova esse é o jeito que eu penso em produtos novos então em 2014 quando a Apple lançou o Apple Music o Ramon queria muito fazer um import do Apple Music você poder importar suas músicas do Spotify pro Apple Music o que ele fez ele fez um script lá que era uma gambiarra digamos assim que você colocava no seu Mac e você conseguia importar e tava cobrando 99 centavos aí o que aconteceu ele me chamou e falou cara isso aqui vai dar certo eu preciso que você faça design pra mim pra gente lançar esse projeto aí o que eu falei beleza vamos lá a gente acabou lançando o Move to Apple na época e a gente vendeu bastante do produto e funcionou por um ano mais ou menos mas foi uma emoção tão grande de poder lançar algo seu porque as pessoas beleza no Netflix você pode me julgar por eu estar no Netflix achar que eu sou um bom designer mas sempre tem o fator time envolvido no Netflix porque são várias pessoas tomando decisões quando você faz um projeto assim você tá transparente na frente das pessoas todas as decisões são suas a gente não tinha deira não tinha nada pra informar nenhuma decisão então era eu e o Ramon ali decidindo e até escrevi um artigo no Medium falando que a gente fez o app no fim de semana e na verdade o core do negócio mesmo foi feito no fim de semana a gente decidiu virar a noite lá e fazer juntos e fizemos isso o que aconteceu em 2015 que é o projeto mais recente agora foi que em dezembro quando eu mudei pra Nova York o Ramon falou eu vou passar o Natal com você vamos lá e tal e eu tava eu tava frustrado com o Pinterest na época porque o Pinterest tem um modelo de negócio baseado em em comerciais se você pesquisa às vezes eu vou cortar o cabelo eu pesquiso corte de cabelo masculino e aí na manhã seguinte quando eu entro pra olhar o Pinterest ao invés de eu ver inspiração de design eu vou só ver cabelo e aí eu não quero isso e aí eu falei pro Ramon Ramon já pensou a gente criar um negócio um produto até já sei um nome vamos chamar Save Me e ele falou o que seria o Ramon é engraçado porque toda vez que eu apresento uma ideia pra ele ele me mostra dez produtos que já estão fazendo isso e eu sempre uso a analogia da Tesla pra ele que é uma marca de carros que eu acho que agora tá começando a ser vendido no Brasil que é sensacional um carro elétrico que entrou pra competir com BMW e Mercedes e eu falo com ele cara não tem nenhum produto que não tem espaço no mercado se ele for bem feito que analogia fantástica eu tô vivendo esse universo agora e Tesla é uma grande inspiração exatamente e ele é engraçado que a Tesla não decidiu ser o novo o novo Fusca não eles decidiram ser a marca mais premium no mercado e entrar pra competir com as pessoas que queriam as pessoas que queriam comprar BMW antes hoje pensam em comprar um Tesla né e aí lá em Nova York surgiu essa essa conversa do Save Me e a gente acabou enfim vamos conversar mais eu lembro que na hora eu já abri o Photoshop já fiz um rascunho na época e a gente começou a conversar e aí eu já tinha naquela época eu já devia ter umas 4 mil imagens salvas que eu enfim eu tento ser muito inspirado por fotografia por música por design e eu sempre tava salvando as minhas inspirações em algum lugar e um um serviço que a gente usava na época o Gimme Bar que era uma alternativa pro Pinterest eu usei também tinha quebrado na época o JSON parou de funcionar lá e tal e eu falei pro Ramon tem algum jeito de a gente pegar pelo menos os dados que eu tinha lá e fazer um backup ele me ajudou e foi onde que nasceu o que eu quero falar agora a respeito que é o produto que a gente tá trabalhando agora que chama Save It que a gente começou em 2015 e estamos lançando agora o produto e é um produto pra designers pra pessoas criativas salvarem inspirações você já tá usando eu já compartilhei com você a gente tem mais ou menos uns 100 usuários amigos usando e a gente tá preparado pra lançar o produto pro público mas é algo muito interessante porque se você pensar no contexto eu tenho uma esposa e eu tenho uma filha então e eu tenho trabalho todo dia eu já tenho ocupação o suficiente pra fazer mas eu escolho fazer produtos paralelos porque isso é uma terapia pra mim aonde eu posso se às vezes no meu trabalho no dia a dia eu me sinto limitado por onde o negócio o business já tá eu sinto que em projetos como esse eu tenho a chance de refazer do zero e testar ideias novas e de repente as ideias vão dar certo de repente elas vão dar certo também eu gosto de ser muito otimista elas vão dar certo de alguma forma mas é uma terapia pra mim não se sente como trabalho essa semana que passou eu e o Ramon ficamos três noites trabalhando até as três ou quatro da manhã porque a gente quer fazer um produto o melhor produto que a gente pode e nessa dinâmica o que me permite trabalhar nesses projetos paralelos é que eu posso fazer desde o marketing que é o vídeo de divulgação a página de divulgação até UX até saber se o botão vai estar em determinado lugar se o botão não vai estar como que vai ser a interação então a performance tava falando com o Ramon que a gente precisa otimizar as imagens pra mobile se o usuário acessar no mobile então todas essas esses mínimos aspectos do projeto importam no final das contas que a gente tava falando pra experiência do usuário é muito legal isso e realmente essa liberdade que os projetos paralelos dão pra gente fazer o que quer é muito legal como você falou eu já tô usando o Save It eu tô adorando eu super recomendo e eu fiquei pensando uma coisa ao utilizar e você já comentou um pouco mas eu queria saber um pouquinho mais que assim por que você acha que as pessoas deveriam pra quem já usa por exemplo o Pinterest ou aquele Design Inspiration ou alguma outra ferramenta que tenha um propósito parecido por que você acha que as pessoas deveriam usar o Save It é então eu acho que eu acho que em primeiro lugar a ferramenta é melhor ela é mais rápida ela ela tá entregando algo pra você que pra designer você tem você tem a oportunidade de escolher seu grid eu até vejo esse produto evoluindo muito ainda eu brinco com o Ramon que se a gente saísse hoje dos nossos trabalhos dos nossos empregos a gente teria trabalho pra fazer por um ano eu vejo o produto virando algo muito maior mas eu acho que a razão principal é que você tem controle das suas inspirações número um pra responder a sua pergunta você pode importar suas imagens do Pinterest então você pode começar a usar o produto sem nenhum pain point você já tem todas as suas inspirações ali e número dois você tem controle do seu grid se você tá procurando uma inspiração que você salvou ano passado você não sabe onde tá você consegue reduzir o grid como no Finder deixar as imagens super pequenas eu não conheço nenhum serviço que faz isso hoje você consegue escrolar e procurar sua inspiração você consegue imprimir mood boards eu acho que claro que essas features podem não ser tão importantes pra algumas pessoas mas quando você usa o produto você vê que foi feito de uma maneira pensada pensada pra designers pensada pra pessoas criativas e o nosso foco é ter muita gente da indústria então imagina que o Pinterest tá hoje com muita gente muita gente de todo lugar do mundo acho que eles têm 100 milhões de usuários praticamente e você vir você ter acesso a informações onde o André do Netflix trabalha você sabe o que inspira o André você segue o André o Ramon da Apple trabalha lá o Lucas do Google o Felipe da Work & Co um designer do Facebook você ter acesso às inspirações dessas pessoas até você tem como eu colocar no Save It qual é a sua função e aonde você trabalha eu sou um designer no Facebook a gente tá lançando ele agora e vai estar liberado pros usuários provavelmente quando o podcast for ao ar e eu convido todo mundo do Brasil a usar e enfim e compartilhar aí o que você acha o que você pensa eu acho não prometo que a gente vai ouvir todo o feedback porque é engraçado tentar agradar todo mundo mas eu tô muito confiante no que o produto é algo sensacional que eu acho que quando você usa você sente como é fácil de navegar suas inspirações e tudo mais e tem muita eu acredito no produto porque é um problema que eu tenho no dia a dia eu tento salvar muitas imagens todo dia porque às vezes eu tô começando um projeto novo e eu quero tá no zone ali de inspiração e tudo mais então eu tento salvar bastante coisa de type bastante coisa de casa de graphic design de motion várias coisas que me mantém inspirado então eu convido todo mundo a usar e me dizer o que acha pra fechar que dica que você dá pra quem tá querendo fazer esse movimento de sair do Brasil e trabalhar em empresas como Hill de Squarespace e Netflix Então eu acho que uma grande parte do processo de vir pra fora é número um você ter contatos conversar com bastante gente mandar e-mail mostrar seu trabalho ter um bom portfólio mas também se preparar no inglês a gente como brasileiro pelo menos no sul eu não tive acesso a cursinho de inglês e tudo mais então meu inglês era bem limitado quando eu vim eu tive situações bizarras assim de engraçadas que eu tava falando com meu chefe meu chefe tava tentando falar uma coisa eu tinha tentado entender do outra e quando eu descobri que eu ia vir realmente pros Estados Unidos eu contratei uma professora americana em Porto Alegre que me ensinou bastante me deu a base mas eu indicaria muita gente a estudar inglês porque a gente como brasileiros a gente acha que o trabalho fala por si só o trabalho é bom e é essencial enfim é a maior parte da razão de estar aqui mas se você não sabe argumentar e não sabe defender uma ideia você vai bater numa parede muito cedo você não vai conseguir vai ser frustrante né então é isso André é legal demais conversar com você foi um prazer te conhecer muito obrigada por fazer parte do podcast muito obrigado espero que as pessoas gostem e é sempre interessante compartilhar a história eu não acredito que o que inspira as pessoas é o que eu tô fazendo hoje mas sim a trajetória de como eu cheguei aqui e foi muito bacana participar muito obrigado eu que agradeço André um abração um abraço tchau chegamos ao fim desde que é o 18º episódio hoje com o André do Amaral e eu espero que você tenha gostado lembrando que pra comprar os ingressos do Interaction South America 2017 com 10% de desconto é só utilizar o código promocional Movimento X tudo junto no site do evento e se você for uma das 15 primeiras pessoas vai ganhar uma camiseta do podcast me escreva no movimentox arroba gmail.com e a gente combina qualquer dúvida também é só me escrever o próximo episódio vai ser lançado em novembro obrigada por acompanhar o Movimento X e até lá o Movimento X Tchau. 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 Tchau.